Como tá o clima na sua região? Comenta aqui embaixo de onde você tá me assistindo. Agora aqui em São Paulo o inverno chegou mesmo, tá aquele friozinho gostoso e não tem nada melhor do que uma comitinha quentinha, daquelas que confortam e acompanhada de um belo vinho. Por isso hoje eu apresento um maravilhoso bife à parmegiana que vai entrar pra história. Essa receita é muito fácil de fazer, super saborosa, então assiste até o final pra não perder nada. E antes de começar eu já vou pré-aquecer o forno e como essa é uma receita harmonizada eu já vou levar o meu vinho pra gelar. Nessa receita você pode usar o molho de tomate da sua preferência, mas eu vou ensinar uma versão super prática. Então na panela eu coloco o fio de azeite, a cebola picada, alho, e venho com tomate pelado. Esmago com garfo, deixo cozinhando por aproximadamente 15 minutinhos. Nesse tempo você passa lá e dá uma mexidinha de vez em quando. Enquanto isso eu tempero os bifes. Hoje eu vou usar bife de colchão mole, mas poderia ser também bife de patinho, de contra filé, de alcatra e a espessura também vai de acordo com o seu gosto. Tem gente que gosta do bife à milanesa mais fininho, eu gosto de uma espessura média como vocês estão vendo aqui. Tempero com alho, sal e pimenta do reino. Temperinho básico e a gente coloca a mão na massa pra misturar bem todos os sabores. Vamos ver o molho? Já tá quase no ponto. Então eu tempero com sal, uma pitadinha de açúcar pra controlar a acidez, pimenta do reino, folhas de manjericão, vamos pegar folhas fresquinhas já que temos aqui, né? Quem não tiver pode usar folha seca ou orégano. Pra essa receita eu gosto do molho de tomate um pouquinho mais pedaçudinho, igual ele tá aqui. Quem preferir um molho mais líquido, um bife à parmegiana mais molhado, coloca no preparo uma xícara de água. Molho pronto, já vou reservar um pouquinho e agora nós vamos empanar os bifes. Então eu tenho aqui farinha de trigo, os ovos, aqui eu vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino. E aqui temos a farinha de rosca, que é a farinha de pão que você pode comprar ou preparar em casa. É só bater o pão amanhecido no processador e você vai ter, ó, esse resultado. Então eu começo empanando o bife na farinha de trigo, depois nos ovos e depois na farinha de rosca. Ó, e é importante empanar bem de todos os lados, pra ficar bem cobertinho e bem crocante. Agora, pra ficar crocante e douradinho, tem que fritar. Então na panela, com óleo quente, eu douro os bifes dos dois lados. E olha aqui douradinho, que coisa linda. Um mais lindo que o outro. Já dá vontade de comer agora, mas vamos finalizar. Agora, pra montagem, eu pego uma travessa, coloco um pouco do molho, venho com os bifes empanados, por cima, mais molho. E é importante que o molho esteja quente pro bife e pro forno, só pra dourar o queijinho. E venho com o queijo mussarela no capricho. Essa é uma das minhas receitas preferidas no inverno. Qual o seu prato preferido nesse friozinho? Comenta que eu quero saber. Agora eu venho com parmesão e levo ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 15 minutinhos, só pra gratinar. Agora, a receita boa é aquela que rende. Eu já estou aqui preparando a segunda travessa, porque essa receita vai render duas travessas dessa. Levo pro forno também. E depois desse tempo, o seu maravilhoso bife à parmegiana tá pronto! Agora, pra acompanhar um prato desses, ainda mais nesse friozinho, nada melhor que um vinho, né? E a sugestão é um Cabernet Sauvignon Chileno, rótulo exclusivo da wine.com.br pra você viver o vinho do melhor jeito. O seu! E sabe o que é melhor? A Wine renegociou o preço de todos os rótulos do site pra você curtir esse friozinho em boa companhia. Então corre, acesse wine.com.br e aproveita. É preço justo sempre. Mas agora eu quero provar. Vamos provar? Virou o queijinho, né? Virou o queijinho? Esse puxa-puxa? Meu Deus! Que delícia! Que delícia! Nossa, que receitinha boa! Que receitinha maravilhosa! Não deixa de fazer em casa, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Espero que vocês tenham gostado muito e a gente se vê em breve com mais uma delícia. Um beijo! Tchau, tchau! Quero dizer que vou tomar um pouquinho mais de vinho, mas já está de noite, meu expediente já terminou, então, ó, tem o direito! Hum! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!